Aqui na capital, o rapaz é flagrado, como é que foi flagrado? Com drogas. Na delegacia, ele disse que saiu da vida do tráfico de drogas, mas não conseguiu explicar o que fazia nas ruas aqui do Alvorada ao nosso lado, ao lado de um traficante. Ele possui tatuagem que seria a marca de criminoso de facção. Quem conta pra gente, tintim por tintim, com começo, meio e fim, é Daniel Santos. A poucos metros da República do Líbano, tá aqui, ó, saída do terminal rodoviário, essa é a rua Argentina, que leva a equipe até o bairro Alvorada. Aqui já é a região do antigo quarta-feira. Pois a polícia militar, passando por aqui, fazendo rondas na região, se deparou com dois jovens, um numa bicicleta, o outro numa moto. O que estava de bicicleta percebeu a presença da polícia primeiro. E ao avistar os policiais, ele conseguiu fugir. Teria deixado a bicicleta pra trás e pulado muros de várias residências aqui, nessa parte do Alvorada. O que estava de moto tentou acelerar, escapar, mas ele não conseguiu. Quando a polícia pegou o Edson, esse que você vê aí nas imagens do Roberto Garcia, também apreendeu entorpecentes com ele. Nada declara não, eu sou só usuário mesmo, passando ali só de passagem mesmo. Certo, certo. Sou usuário só. Certo. Ali você estava comprando pro teu uso, né? É, estava passando ali. Eu sou usuário, não estava comercializando droga não. Certo, certo. O que é meu é só maconha mesmo, essa pasta base aí. Não é minha não, pô, não pegaram comigo não. Certo. E qual é a explicação pra droga? Você tem? A pasta base? Não sei não. Não, não pegou comigo não é meu não, porque é meu eu assumo. A guarnição já tem informação que ele é um ponto de tráfico de droga. A gente visualizamos o indivíduo fazendo a comercialização de droga. Certo. Um momento que ele tentou invadir, mas agimos rápido aí e tiramos ele de circulação. Essa história que ele é apenas usuário, que saiu dessa vida? Não, não confere. Ele tem seis passagens por tráfico, está respondendo o processo aí, mas a casa caiu pra ele. Sempre fui sonhador e isso me mantém vivo. E aqui a tatuagem de um personagem icônico aí, Tio Patinhas. Tem um significado isso aí, não tem? Pô, Edson, você acabou de falar que não tem nada, que não deve mais nada. Não tem nada não, eu sou só usuário. Só pegaram uma carta, não vou ser usuário. Certo. E essa tatuagem do Tio Patinhas? A tatuagem não quer dizer nada não, pô. Isso aí não é identificação de faccionado? Edson. Nada a ver não. Hã? Nada a ver não. Não? E a explicação pra aquela tatuagem no braço, é mesmo faccionado? Com certeza, faccionado aí, batizado. E o crime não compensa. Pode ser batizado, pode ser faccionado, o gato tá na área. Edson, 22 anos, morador do Jardim Vitória, circulando aqui pelo Alvorada. Ele que tem seis passagens na polícia. Ou melhor, tinha. Porque esse número acaba de aumentar. Imagens do Roberto Garcia, o apoio do Alessandro Macedo, Daniel Santos para o Cadeia Neles. Valeu.